Eu tô bem quinto em frente à escola Escola Municipal Carmelita Cipriano Bimarães Eu sou de São João dos Patos Maranhão E o Brasil que eu quero pra mim É que a escola Presidente Vargas volta de novo Porque no Paulo Ramos tá difícil demais E eu não tô conseguindo passar de ano E na Presidente Vargas quem manda era nós Esse é o Brasil que eu quero pra mim O Brasil que eu quero é uma mulher boa É uma barra de requeijão Primeira mulher Que país você quer pro futuro? Jesus! Eu quero Jesus! O Brasil que eu quero pra mim É que os donos de supermercados Deixa as mercadorias na prateleira mais baixa Ufa! Toda vez que eu vou no mercado Tem que pedir Mercadoria lá no alto pra mim Eu tenho apenas 1,45m Tenha dó de mim, meus companheiros Eu sou aqui de Maragogi O Brasil que eu quero é um Brasil sem preconceito com os gays Ai pai, para Vai ter f*** o viagem Olá, meu nome é Jordane Vieira Eu sou de São Paulo, Minas Gerais E o Brasil que eu quero pra mim É um Brasil livre das pensões alimentícias Onde você pode atrasar aí 5, 10 anos de pensão E pode andar pelas ruas aí livremente Sem ser preso E se a mulher vem cobrar da gente Liga pra polícia Aí é ela que vai presa Fica lá uns 5, 10 anos E pronto Esse aí então é o Brasil que eu quero pra mim É um Brasil livre das pensões alimentícias Esse é o Brasil que eu quero pra mim Gente, meu nome é Diogo Eu sou de Maceió E o Brasil que eu quero pro nosso futuro É que as nossas esposas acordem cedo Pra fazer o nosso almoço Porque já são 3 horas da tarde E não tem nada pronto pra gente Eita, eita Eita, amor Eu tava brincando Quer almoço pronto, Pai? Não, não, eu tava brincando, pô Pessoal, meu nome é André Eu sou aqui do Rio de Janeiro, tá? Rocha Miranda E o Brasil que eu quero pro futuro O Brasil que eu espero pro nosso futuro É um Brasil que os times Eles venham respeitar o Vasco, né? Eles venham ter esse respeito Porque eu não tô vendo esse respeito com o Vasco É 4x0, 5x0, 3x0 Tá? Eu espero esse Brasil pro futuro Um Brasil onde os times brasileiros Quando jogar com o Vasco Venham respeitar o Vasco, tá bom? Deixa aí esse relato aí pra vocês É o Brasil que eu espero para o futuro Forte abraço Boa tarde Sou de Santelena Maranhão Meu nome é Paola Furacão E o que eu quero pro meu Brasil É que o prefeito cobre peixe Pra botar no nosso açude Se for depender do emprego dele Todo mundo vai morrer de fome Eu sou Geis De Alto Paraíso, Rondônia E o Brasil que eu quero pra mim, ó Nem esse caminhão parado aí, não Porque esse caminhão parado aí Não gera lucro, não Na Bahia tem um amiguinho Desejando que as pessoas morram, né? É o dono de uma funerária Cada um no seu ramo Eu desejo que vocês vivam Vivam bastante Aí, ó, caminhão Que vocês vivam bastante Que vocês bebam bastante cerveja Come bastante carne Que é pra poder cagar Cagar pra encher a fossa Pra nós poder trabalhar Que as criancinhas de vocês Bebam bastante leitinho Iogurte, chocolate Deu pirilizinho de vez em quando É bom pra limpar o intestino Pra vocês cagar Cagar que é pra encher a fossa Senão o caminhão não trabalha, né? É autoforça, paraíso Sua descarga é o nosso sorriso Esse é o Brasil que eu quero O meu nome é Jonas Bessa de Souza Moro aqui em Brasília No Riacho Fundo 2 O Brasil que eu quero, irmão É que todo mundo mude Esse caminhão tá parado aqui, ó E é caminhão de mudança Tá vendo aqui, ó E se esse caminhão não rodar Não tem como eu ganhar dinheiro Então eu quero que todo mundo mude Mude de endereço Mude pra outra cidade O Brasil é grande, gente O Brasil não tá muito bom pra morar mais, não Então, no Brasil Eu quero que você Mude de endereço Para que o caminhãozinho rode E eu ganhe dinheiro, ok? Um abraço a todos aí Eu sou a Júlia, Vitória, Alice A gente é de Aguari-Bara, Ceará E o Brasil que a gente quer É o Brasil com menos bolacha Com mais cuscuz E café Com ovo E olhem aí pra janela Meu pai é té Eita É Hahahaha